Nesse sentido, a Comissão Nacional produziu, a partir da sua reflexão, uma nota que eu vou ler para as senhoras e os senhores. A Comissão Nacional da Verdade recebeu na última sexta-feira, dia 19 de setembro, ofício do ministro da Defesa, por meio do qual, em resposta à solicitação da CNV, são oferecidos os esclarecimentos daquele ministério e dos três comandos militares sobre graves violações de direitos humanos que deixaram de ser abordadas nos relatórios das sindicâncias promovidas para apurar desvio de finalidade em instalações militares. Dois, a CNV considera positivo o fato de que, na referida correspondência, o ministro da Defesa e os comandantes do Exército Aeronáutico e da Marinha tenham salientado não dispor de elementos que possibilitem qualquer contestação aos atos jurídicos relatados pela CNV e por meio dos quais o Estado brasileiro já reconheceu oficialmente sua responsabilidade por essas graves violações de direitos humanos. Todavia, a CNV considera insuficiente essa manifestação do ministro da Defesa e dos comandantes militares, pois não houve, de forma clara e inequívoca, o expresso reconhecimento do envolvimento das Forças Armadas nos casos de tortura, morte e desaparecimento relatados pela CNV e reconhecidos pelo Estado brasileiro. Três, na medida em que, conforme registra o ofício de autoria do ministro da Defesa, não há contestação aos atos oficiais que implicaram o reconhecimento de graves violações de direitos humanos praticadas em instalações militares, impõe-se ao Ministério da Defesa e aos comandos militares, em benefício da coerência, reconhecer o protagonismo das Forças Armadas nessas condutas. É notório que a ausência desse reconhecimento por parte das Forças Armadas tem, inclusive, estimulado, mesmo que involuntariamente, a adoção sistemática de postura pouco cooperativa por parte de militares que, chamados a colaborar com os trabalhos da CNV, se recusam a comparecer perante a comissão ou, mesmo quando comparecendo, se negam a prestar depoimento. Quatro, diante do exposto, a CNV considera imprescindível que o ministro da Defesa e os comandantes militares evoluam da não negação da ocorrência de graves violações de direitos humanos em instalações militares para o reconhecimento do envolvimento das Forças Armadas nessas condutas. Cinco, a posição da CNV será transmitida formalmente ao ministro da Defesa, juntamente com solicitação de realização de reunião do colegiado da Comissão Nacional da Verdade com o próprio ministro e os comandantes militares, na qual a avaliação aqui apresentada deverá ser objeto de diálogo. No início dos trabalhos da CNV, reunião dessa natureza viabilizou o acordo em torno de procedimentos para apuração dos fatos investigados pela comissão, dos quais resultou, por exemplo, o fornecimento das folhas de alterações de militares. A reunião agora proposta, destinada a tratar da matéria substantiva da alçada da CNV, está em sintonia com o objetivo a ela atribuído de contribuir para a promoção da reconciliação nacional, estabelecido no artigo 1º da Lei nº 12.528, de 2011, por meio da qual a CNV foi instituída e registrado no parágrafo final do ofício da Lavra do ministro da Defesa. Para a CNV, a reconciliação só será possível com pleno reconhecimento, por parte dos órgãos públicos envolvidos, das graves violações de direitos humanos a que deram causa. Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2014, Comissão Nacional da Verdade.